Música Salve galera, tô com a classe planetária com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, como limpar a central de transporte infinitamente Aproveite ao máximo, beleza? Para você poder estar pegando bastante itens raros aqui agora, tá? Beleza? Já considere deixar o likezão aí para fortalecer E é o seguinte, ó, pode ver que eu já limpei o local inteiro, tá? O que você vai fazer, galera? Você vai limpar o local inteiro Guarda, vai lá na sua base, guarda os itens e não abra a chave, tá? Não abra esta chave aqui, limpa o local tudo, o que você quiser aí de itens Pode ver, eu apliquei todos os baús, guardei lá na minha base Guarda onde você quiser aí, beleza? E vem aqui com o inventário vazio Isso aqui que eu estava gravando em um outro bug aí, tá, galera? Esse outro provavelmente eu vou deixar secreto, tá? Aí você vai fazer o seguinte processo, beleza, galera? Você vai vir aqui no terminal, entrega de carga E vai ativar e vai pegar a sua caixa normalmente, beleza, galera? Vou pegar a caixa aqui, vou pegar essa de arma aqui mesmo, tá? Vamos ver aqui, ó, essa daqui vem itens do assentamento Eu vou pegar essas aqui de armas mesmo, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui que eu tô pegando bastante Eu quero peças do assentamento, tá, galera? Mas vamos mostrar essa daqui mesmo, ó Tá? A de armas, beleza? Então pode ver os itens que veio Deixa eu jogar todas essas coisas tudo pra cá E pega essas aqui, né? Ih, o drone foi pra lá, velho, que verdadeira Volta aqui Se não, tá indo embora Pega todos os itens aí, certo? E a gente vai fazer o processo aqui agora Esses itens aqui pode ir lá na sua base e guardar, tá, galera? Eu vou... deixa eu sair aqui do mapa aqui, ó E a gente vai... ó, saia do mapa Recuida todos os itens ali da caixa, tá? E saia do mapa Pode ver aqui, tá? Eu já limpei todo aqui, tá zerado, né, galera? Vamos sair aqui do mapa aqui, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte procedimento, tá, galera? Nesse caso, é ir lá, guardar as coisas, né? Deixa eu guardar aqui no bunker aqui mesmo Você vai entrar em qualquer mapa Entra dentro do mapa e fecha o jogo, tá? Deixa eu mostrar já pra vocês aqui Depois eu guardo os itens, tá? Deixa eu entrar aqui na torre de vigia mesmo Que tá do lado, né? Fica mais fácil Vou entrar aqui, ó Beleza, galera? Entrando na torre de vigia aqui, mano É... eu fiz fechando o jogo e saindo do mapa, tá? Saindo do mapa, deu erro uma vez Eu não consegui Então fecha o jogo completamente, tá? E abre o jogo de novo Vamos lá Certo? Quando a gente faz esse procedimento É só voltar aqui para a central de transporte de novo Que o mapa, ele vai ter... Ele vai ter resetado completamente Vai tá cheio de zumbi ali E os boss pra você poder tá matando de novo E pegando a chave de novo, tá? E tem um bunker pra você poder tá matando os boss aí E vai ajudar demais, tá? Vamos aqui pra frente aqui Pode ver, tá? Olha aí Resetou todo o local, tá? Olha aí, ó A gente consegue fazer a eliminação deles tudo de novo Junto com esse outro bunker aqui Que a gente utiliza, né? De travar eles aqui, né, galera? Então assim a gente consegue farmar infinitamente Beleza? Então considera deixar o likezão aí Pra fortalecer, mano Compartilha o vídeo o máximo que você puder, tá? É... Mano, central de entregas aí Infinitamente Beleza? Eu vou limpar aqui o local todo Mas eu já gravei um vídeo limpando o local Então vou deixar aqui pra vocês É... O finalzinho ali, né, galera? Muito bom Se gostou aí Já se inscreva E é nóis, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo, mano Que esse aqui Tá monstro, hein, mano? Infinitamente aí Pra você aproveitar ao máximo Beleza? Eu vou guardar essas coisas aqui Eu vou vir limpar ele aqui Com uma arma branca ali Através deste bunker, né, galera? Beleza? Então vai lá Que guarda os seus itens também, né, mano? Eu só fiz isso aqui Pra mostrar pra vocês, né? A toa de vigia ali do lado Mas você pode ir lá na sua base E guardar as coisas, né? Beleza? Tamo junto